Língua vítima, uma porta aberta no mundo. Bem-vindos a nosso vídeo do nível B2, Adjunto Arverbial. Nosso objetivo é conhecer o que são os adjuntos arverbiais, como estes ajudam a aperfeiçoar a fala em escrita. Vamos começar então com a definição dos adjuntos arverbiais. Adjunto Arverbial é o termo da oração que modifica, que funciona como adverbio, indicando a circunstância da acção do adjetivo ou de outro adverbio. É o término da oração que modifica, que funciona como adverbio, indicando a circunstância da acção do adjetivo ou de outro adverbio. Por exemplo, Vejamos a definição então. A definição fala de que indica uma circunstância da acção do adjetivo ou de outro adverbio. Neste caso, você com certeza está indicando uma circunstância. Quer dizer, que no próximo mês irei a Europa, mas a diferença é que este adjunto adverbial fala de que será com certeza. Observem que eu posso dizer que no próximo mês irei a Europa, pero ao dizer, que no próximo mês irei a Europa, e se com toda a seguridade me está indicando uma circunstância. Não é uma probabilidade, sino que é uma seguridade. Que no próximo mês irei a Europa. Continuamos então com outro exemplo. Durante todo o dia, ela não comeu. Durante todo o dia, ela não comeu. Então, durante é o adjunto adverbial. Um adjunto adverbial. Por quê? Está falando que o sustantivo, que seria o dia, temos o adjetivo, que seria todo, todo dia. Esse durante está indicando a circunstância que aconteceu durante o dia. E foi que ela não comeu. Não foi uma parte do dia, não foi no começo do dia, não foi no fim do dia, foi durante todo o dia. Esse durante, então, nos indica a circunstância do dia em que ela não comeu. Não foi um dia, nem um pedacito, nem na manhã, nem na tarde. Foi durante todo o dia. Muito bem. Então, esses são os adjuntos adverbiais. Falam de circunstâncias em que acontecem as coisas durante a oração. Agora, essas circunstâncias podem ser de 12 tipos, gente. 12 tipos de circunstâncias. E esses tipos são os que nós vamos ver neste vídeo. Comecemos com o primeiro tipo. Atenção, então, seria na oração, hoje, com certeza, irei ao clube. É o primeiro tipo. Seria um tipo de afirmação. Afirmação. Hoje, com certeza, irei ao clube. Hoje, com seguridade, irei ao clube. Então, esse com certeza, com seguridade, é um adjunto adverbial de afirmação. Porque está falando que a circunstância é com certeza. Dizem que a circunstância em que eu ir ao clube é algo que é com seguridade. Não é que pode que eu haja. Não. Com seguridade e com seguridade que eu vou ser hoje. Qual é a circunstância? Com certeza, vai ser uma certeza. Segundo, negação. Ou seja, circunstância que é uma circunstância de negação. O trabalho não ficou bem. O trabalho não quedou bem. Qual é a circunstância do trabalho? Que não ficou bem. Qual é a circunstância do trabalho aí? Que não quedou bem. Então, esse é um adjunto adverbial. Esse não é um adjunto adverbial de negação. Intensidade. Esta é uma questão muito fácil de resolver. Esta é uma situação muito fácil de resolver. Observemos, então, qual seria aí o adjunto adverbial que está dando a ideia de intensidade. que está falando do modo, da circunstância, da forma como está acontecendo, neste caso, nesta oração, é a questão. A questão é fácil de resolver? Não é fácil. É muito fácil de resolver. Então, o adjunto adverbial de intensidade seria muito. Muito bem, vamos para o quarto tipo. Seria o adjunto adverbial que exprime ou dá a ideia de dúvida. Dúvida. Duda. Talvez eu vá precisar de sua ajuda. Talvez eu vá já necessitar de sua ajuda. Qual seria aí, então, o adjunto adverbial que está exprimindo uma dúvida? Que está falando que a circunstância está acontecendo com dúvida. Qual será o adjunto adverbial que nos está dizendo que aí há uma circunstância que aí dura? Seria, então, a palavra, talvez. Seria um adjunto adverbial. Talvez eu vá precisar de sua ajuda. Cinco. Modo de tempo. Durante todo o tempo, ela se mostrou insatisfeita. Durante todo o tempo, ela se mostrou insatisfeita. Qual seria aí o adjunto adverbial de tempo? Ou seja, que está exprimindo, está exprimindo a ideia de temporalidade. Tá? Tem durante, muito bem. Durante é o adjunto adverbial. Ele está falando que foi durante todo o tempo. Não foi um minuto, não foram 15 segundos. Foi durante todo, absolutamente todo o tempo. Vamos para o adjunto adverbial de companhia, tá? Está falando de que a circunstância é com companhia. Então, comemoraremos com os amigos o sucesso. Comemoraremos com os amigos o éxito. Qual será aí o adjunto adverbial que nos está falando de companhia? É muito simples, muito fácil. Logicamente, seria com os amigos. Comemoraremos o sucesso. Celebraremos o éxito. É, muito bem. Mas com quem? Mas com quem? Ah, com os amigos. Com os amigos. Aí está então o adjunto adverbial de companhia. Sétimo, adjunto adverbial de causa. Reímos durante toda a reunião por nervosismo. Reímos durante toda a reunião por nervosismo. Qual será então o adjunto adverbial que me está dizendo como nos reímos causa? Por que nos reímos? Não como, sino por que nos reímos durante toda a reunião. Muito fácil, certo? É por nervosismo. Muito bem, então, por que nós reímos durante toda a reunião? Nós reímos durante toda a reunião por nervosismo. Esse aí é o adjunto adverbial de causa. Pode ser por nervosismo, por medo, por alegria, por satisfação, por qualquer coisa, né? Neste caso, nesta frase é por nervosismo. Muito bem, o adjunto adverbial, tipo número 8, que é de lugar, lugar. Então, atenção na oração, estamos em Brasília desde a semana passada. Estamos em Brasília desde a semana passada. Estamos em Brasília desde a semana passada. Muito fácil, né? Qual será o adjunto adverbial que está indicando o modo como se estão fazendo as coisas de lugar, neste caso? Onde nós estamos? Estamos em Brasília. Então, se Brasília em Brasília é o adjunto adverbial de lugar. Podemos estar em qualquer parte do mundo. Estamos em Nova Iorque, estamos no Rio de Janeiro. Desde quando? Desde a semana passada. Muito bem, nono, nono, noveno, nono, finalidade, finalidade, finalidade. Eu estudo para obter boas notas. Eu estudo para obter boas notas. Qual será o adjunto adverbial que denota uma finalidade? Eu estudo. Que parte da oração está falando de como é, de para que é que eu estudo? Ah, então aí está, para obter boas notas. Aí estamos falando da finalidade. Décimo, adjunto adverbial de meio ou instrumento. Ele se iriu com o cotilho, ele se feriu com a faca, com a faca. Tudo bem, muito simples, né? Meio ou instrumento? Ele se feriu com que meio ou com que instrumento? Simples, com a faca. Então, aí está o adjunto adverbial de meio ou instrumento. Décimo primeiro, adjunto adverbial de modo, claramente nós fuimos interaccionando durante o evento. Ou integrando, certo? Podemos decirlo. Claramente fomos nos interagindo durante o evento. Então, o modo, o que nós fizemos durante o evento? Durante o evento, nós fomos nos interagindo, né? Mas de que jeito, de que forma, como nós fomos nos interagindo? Ah, claramente. Tudo bem, estamos adjunto adverbial de modo, é claramente. Nós fomos nos interagindo durante o evento. Pero, como? Ah, de uma maneira clara, claramente. Isso se notou. Este é o adjunto adverbial. E por último, décimo segundo, adjunto adverbial de assunto. Nós falamos sobre o meio ambiente. A gente falava sobre o meio ambiente. Então, sobre que assunto nós falávamos? Nós falávamos sobre o meio ambiente. Então, aí, a frase sobre o meio ambiente é um adjunto adverbial. Muito bem, aí estão, então, os 12 tipos de adjuntos adverbiais. Só para lembrar, gente. Os adjuntos adverbiais indicam circunstância, a circunstância em que acontecem as coisas. As coisas acontecem. Quando falamos de a circunstância em que elas acontecem, esses são adjuntos adverbiais. E segundo, essas circunstâncias podem ser de 12 tipos, que acabamos de ver. Então, até aqui os adjuntos adverbiais. Já sabe o que eles são? Sabe sim, né? Se você já sabe o que eles são e como podem ajudar você a perfeccionar a sua linguagem, atendimos o objetivo. Não esqueça que a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para todos vocês. Língua Vítica. Uma porta aberta ao mundo. Obrigado, viu? Obrigado.